Música 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 Me deixa lá bem na... Música Música 15 segundos já pode voltar Ai ai Caralho Música Não, o Shura capotou a moto É, eu capotei a moto na frente Na frente dos caras É sério isso cara Tu ta de sacanagem Eu quero entender isso daqui ó Isso que eu quero entender, essa parada aqui ó Esse golpe que ele solta Música 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 Oh, caralho! Moleque, tem um time muito absurdo Pera aí Deixa eu entender melhor, vai Caralho, moleque! Caralho! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Mas o que vou fazer, se não tem solução? Vem cá! 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 Meu time vai me defender Meu time vingou Pronto É... O jogo não é de terror, galera O jogo não é de terror Não é de terror Não é porque é dos criadores do Les of Ea que é o jogo de terror Na Steam já fala aqui, ó Vou abrir aqui de novo Cyberpunk Tá, terror mas não é horror Tá ligado? Aventura, terror psicológico Não acho que seja terror Todos os lugares que eu olhei a galera falava Que não era um jogo de terror, por isso que eu tô jogando Durante o dia, senão não faria diferença Entendeu? Todos os lugares que eu olhei O pessoal falava que não era bem um jogo de terror Entendeu? E mais esse dia galera Mais esse dia Sob o olhar sanguinário Dos boletos Sob o olhar sanguinário Do cara Que vem cortar sua luz Enquanto você dorme Sob o olhar sanguinário galera Da geladeira vazia Sob o olhar sanguinário Do vigia E aí galera GG Bom, até o momento tá galera Ah, é quatro viados Porra galera É quatro mano Caralho Vambora Vambora Caralho Caralho Tô mais perdido que filho de puta em tiroteio Filho de puta em tiroteio Caralho Filho de puta em dia dos pais Porra Viajei Caralho Tô full perdido agora Não dá pra derrubar esse Ah, mentira 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 Tô preso Tô preso Tô preso Tô preso Meu Deus Se fudeu Tô preso